E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de RimWorld. A gente tá com problemas porque a gente tem uma nave psíquica aqui que tá dando muito trabalho, inclusive, na região aqui, ó. E eu tô tentando construir uma... alguma estrutura de defesa aqui antes da gente atacar ela, né? Antes da gente ativar ela. Tá. Shift, você... o que vocês estão fazendo? Smoothing Floor? Não, meus amigos. Não, meus amigos. O que vocês estão fazendo, gente? O que você tá fazendo agora? Mining Compacted Sea, ok. Minerar ainda é prioridade pra quem consegue minerar. Ou seja, Blur, Morales e Gardener. É. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje. Big Red, você tá fazendo o quê? Repairing Sandbags. Não, ninguém vai reparar nada. Apesar de que aqui seria muito bom da gente fazer pelo menos alguns turrets também, né? Mas reparar, reparar, ninguém vai reparar. Segurança, turret improvisado. Um aqui. E um aqui. Gardener, minerando Compacted Steel. Materiais necessários. Big Red, não pode. Materiais necessários. Alguém podia carregar esse Steel todo aqui lá pra cima. Morales, prioriza minerar essas coisas. Vamos tentar terminar isso, gente. Se vocês não priorizar, eu tô lascado. Quanto mais aço a gente tiver, melhor. Outra coisa também é a energia, né? Que eu poderia... Vamos cancelar a skip, já que nenhum aço foi colocado ali. Alerta importante. Pormuda, eu sei. Esse é o nosso primeiro... Olha, que ótimo. Todo mundo pegando aço pra construir alguma coisa. Que delícia. Vamos ver. Torcer pra eles... Conseguirem fazer algo de útil. Uau, tá muito frio lá. Foi metade de noite também, né? Três pessoas têm Terrible Mood. Eu tenho que tomar cuidado. Gardner, você tá com Terrible Mood. Psychic Drone tá mínimo. Ok, eu vou ter que atacar esse Psychic Drone. Mas o problema... É que eu não tenho nem as defesas aqui de dentro. Eu tinha que pelo menos terminar algumas, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui na energia. Power Conduit. Tá. Colocar um Power Switch aqui. Prioridade total hoje. Big Red. Vem cá. Trabalha nisso. Blur. Trabalha nisso. Blur não. Mas já foi. Mas já foi. E Vitor... Trabalha no Turret de Steel. Na verdade, trabalha nesse Turret de Steel. Já tá reservado. Esse Turret de Steel. Shift. Esse aqui. Moral. Esse aqui. Beleza. Vamos ver se a gente termina esses Turrets. E... Também, obviamente... Onde você vai? Harvesting Rice Plants. Não, ninguém vai Harvest nada. Ok, Gardner tá ali. Beleza. Isso aqui tá reservado por quem? Shift. Pelo menos o pessoal tá reservado. Tá reservando as coisas pra fazer. Falando... Ei, pode deixar. Eu faço isso. E... Ok. Vitor, você vai aonde, Vitor? Fazendo Large Sculpture. Vitor, ninguém vai fazer Large Sculpture não, Vitor. Vem trabalhar... Tá. Vitor. Vem trabalhar nesse... Turret. Hum. Ok. Já que você não vai trabalhar nenhum Turret, desliga isso aqui. Por favor. Ok. Então, vários Turrets aqui estão economizando energia. Como é que tá os Turrets de cá? O pessoal tava priorizando, né? Mas eu quero ver... Meu Deus, cadê Moral? Tá lá dentro ainda. Moral. Alista Gardner. Faz isso aqui. Moral diz Alista. Gardner. Faz tudo, Gardner. Ah. Ok. Se ele quer comer, ele quer comer. Então deixa ele comer. E o Dai? Constrói pelo menos um dos Turrets? Meu Deus. Reservado por Red. Reservado por Victor. O tanto que a gente termina isso hoje, eu agradeceria muito. Ok. Tem energia em todos os Turrets. Esse aqui não tem. Então eu preciso fazer um último... Não, tem sim. Tá conectado pelo menos, né? O negócio é que não tem energia vindo pra cá mesmo. A gente vai ter que fazer esse ataque no comecinho da manhã, pra gente poder ter um pouquinho mais de energia, né? Eu tenho aço ainda? Não. Shift. Vamos parar de pesquisar. Desliga tudo. Isso aqui também. Vamos desligar. E aí depois descansa. E amanhã... Amanhã é a hora, viu galera? Amanhã é o dia. Mais ou menos seis da manhã, se possível. Eu quero fazer todo mundo acordar. E... E lá fora... Na verdade, todo mundo não, né? Vitor, Blur, Moro e Gardner. Gardner, Moro, Blur e Vitor. Vocês vão ser alistados. Ok? Tá. Como a gente tá começando a ter energia agora... Ah, vem pra cá. Big Red, constrói isso aqui. Materiais faltando? Fala sério, Big Red. Fala sério. Não tem nem um pouquinho de aço aqui? Parece que não. Ah, onde que a gente vai achar aço? Tem aço aqui, né? Ah, tem aço aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Minera um pouquinho aqui. Todo mundo diz a lista. Comam e depois vem fazer... Vou deixar mais um dia. Porque como eu vi que tem aço aqui, a gente vai poder resolver isso aqui rapidinho. E esse negócio tá ficando aqui sete dias, hein? Nível do pulso, psíquico médio. Alerta importante, Power Mood. Eu tenho que terminar isso antes da gente conseguir o pulso pesado. Sei lá como é o nome disso. Ah, vem Hall Steel. Ok. Steel tá reservado. You Die. Reservado também. You Die. Reserva o Steel. Ok. E o Die trabalha nisso. Tá reservado. Tá reservado. Beleza. Parece que as coisas estão reservadas e estão funcionando. Então, vamos ver se a gente termina aqui esses dois turrets. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete turrets. Alguém tinha me dito que tinha reservado isso aqui, né? Pouco de Strader. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete turrets. Cadê você? Cooking. Vem aqui. Liga esse bagulho. Vem pra cá. Liga. E... Vamos trocar. Eu queria um pouco de Steel. Eu quero... Sei lá. 233 de Steel. Tá bom pra mim. Que dá quase tudo que eu tenho, né? Mas dá pra gente vender Marble Blocks de volta. Eu acho que eu vou vender quase mil aqui. Porque... Vai pagar pelo Steel. E a gente ainda tem muito disso aqui. Tudo bem. Que foi por causa que eu vendei esse tanto de Steel antes. Que eu tô na... Na bad aqui de Steel, né? Ter hard cold move. Cold move até que é caro, né? Vamos vender tudo menos uns... Sei lá. Vamos deixar 80 com a gente. Já dá pra gente... Oh. Vamos deixar 30 com a gente. Pra gente ganhar mais uns 79 ali. De alpaca. Acho que não vale a pena. Bore skin. Talvez valha. Deer hide. Parece que vale mais a pena que o couro de múfalo. Vamos deixar só umas 60 aqui. Vamos vender o resto. E... Se tem alguma coisa que eu queira comprar... Eu vou comprar remédio, né? Que tá caro pra caramba. Nutrient paste meal. Leite, corn, hey, hey. Eu não tenho nenhum animal pra dar comida. Dá pra comprar mais aço. Vou comprar 300 de aço. Ok. Aceita, beleza. Agora tem aço pra todo mundo fazer o que quer. Inclusive, eu posso até... Cancelar tudo isso aqui. Agora, realmente, tem bastante aço. A gente terminou isso aqui. Então, amanhã... Inclusive, como a gente tem muito aço... Seria muito interessante... Se a gente fizesse... Se o Big Red... Viesse aqui... E fizesse o Geothermal Generator. Você consegue fazer hoje, Big Red? Se você não tem uma arma mesmo, amanhã você não vai precisar acordar e fazer nada. O que você não tá fazendo? Dormindo. Vamos lá, Big Red. Prioriza isso aqui pra mim, por favor. Continua dormindo, mas tudo bem. Assim que ele decidir acordar... A gente faz isso aqui. Vamos tentar terminar isso aqui hoje. Os animais estão loucos. Que delícia. E outra. Eu desliguei tudo isso aqui, hein. Blur, você que tá acordada? Vem pra cá. Ok. E... O Big Red tá dormindo ainda. Vem trabalhar nesse gerador. Carregando, coletando. É, eu falei que eu ia deixar o dia, né? Gardner, você tá carregando aço. É muito aço. É muito aço. Gardner, alista. Big Red, carrega. Você desalista. Mercador pirata. Por enquanto a gente não vai ter nenhuma necessidade disso. Tá, ainda falta muito aço pra colocar aqui. Eu acho que não vamos ter aço suficiente. Eu acho que então... É, de qualquer jeito, vamos tentar terminar aí. Vamos deixar, porque já comecei. Mas... Vou fazer uma coisa pra ajudar aqui. Um estoque. Aqui. Vai armazenar apenas... Aço. E a prioridade vai ser crítica. E eu quero que o Vitor... Carrega o Steel. Big Red, não. Blur. É, já tá reservado por Gardner. Tudo bem. Cadê o resto do aço? E o Dai? Isso aqui é aço, não é? É. Só que é pouco. Gardner carrega... Por que ninguém quer carregar isso aqui, galera? Armazenamento. Não vai armazenar aço aqui, não. Moro, carrega esse aço. Isso. Gardner, carrega esse outro aço aqui. Beleza. Tirar o aço daqui. Colocar aqui. Ah, merda. Gardner. Gardner tá tendo um colapso mental. Big Red, você tá carregando carne? Não. Reservado por Yuji. Quem que é Yuji? Yuji. Sai daí. Big Red, prioriza. Será que você consegue terminar com o aço que tem ali? Não, né? Tá. Ok. Amanhã, de qualquer jeito, vai ser a hora da gente... Ah, parece que... Parece que vai dar. 294, 355, mais 20, mais 6. Fala sério que vai sobrar pouco. Shift. Ah, boa coisa trader. Vamos comprar mais aço. Ok. Blur. Carrego o aço. You die. Carrego o aço. Ah, e outra coisa. Detalhes, né? Detalhes, detalhes. Eu não tenho energia correndo... Daqui até aqui. Big Red, a lista... Termina esse trem hoje. Blur. Prioriza trabalhar no CI, você também prioriza trabalhar nisso aqui. Tem 400 de aço? Tem. Então, Big Red termina. Porque eu quero que amanhã a gente... You die, prioriza aqui. Blur, prioriza aqui. Gardner, você podia estar descansado, né? Constrói todos esses... Esses esquemas. Tô vendo que não vai dar pra essa... Todo mundo que não vai ter... Que não tem uma arma... Tá dormindo, droga. Big Red, Shift. Shift tá relaxando socialmente? Prioriza trabalhar nisso aqui. Eu quero que todo mundo trabalhe e termine esses... Mas podia terminar de vez, né? Ô, meu Deus. Mais um que tá quebrado. Vitor. Logo, Vitor. Ah, Terbomood. Vamos lá, galera. Vamos lá. Termina isso aqui pra mim. Porque eu preciso urgentemente... Isso, isso. Termina, 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 termina. Aí. Tem um pedacinho aqui, né? Tinha que ter um pedacinho aqui. Big Red, você não é o cara pra cortar planta, Big Red. Por que você não deixa outra pessoa cortar pra você e você vem e constrói o negócio? Isso, vai lá. Constrói. Aí, tem energia? Tem. Então, agora... Quer dizer, tem energia? Power Conduit tá vindo até aqui. Tá ininterrupto pra todo o sistema. Beleza. Vamos quebrar o esquema lá? Vamos atacar? Que horas são? 4h15 da tarde. Como a gente tem bastante energia agora, de o Thermal Generator, assim que o Vitor sair da quebra mental dele, a gente ataca. Todo mundo descansa por enquanto. Big Red tá quase... Quase nas últimas aqui. Olha o humor dele. Tá, vamos desfazer aqui as construções. Big Red com certeza constrói. Big Red também repara. Blur. Blur acho que pode construir também. Nível 2. Shift não constrói. Red constrói. Moral não constrói. Morales não constrói. Gardner. E o Dai também não constrói. Ok. Deixar do jeito que tá, o pessoal começa a ter outras prioridades. Por exemplo, guardar comida e tudo mais. Descansem. Ok, Vitor. Tá. Caçador está sem arma? Onde você largou sua arma, Vitor? Ainda bem que foi aqui. Ainda bem que foi aqui. Equipa e... Veste isso aí. Come e depois descansa. Drone intensifies. Descansem bastante. Tá faltando energia ainda à noite. Por incrível que pareça. Por quê? Por que que tá faltando energia? A gente tem dois Geothermal Generators. Podia ter um medidor que você conseguisse fazer aqui. Tipo um... Tá. Ferbo Mood. Quem mais tá sem arma? Gardner. Mas Gardner sabe atirar? Uau! Sabe muito atirar. Vamos ver todas as pessoas. Quem sabe atirar? O Gardner sabe muito. Blur sabe também. Vitor. Moral sabe mais ou menos. Ok. Então Gardner. Aonde você deixou... A sua arma? Fica aí a dúvida, né? Porque eu lembro que você teve uma quebra mental antes. Você vai vestir isso. Eu podia tanto achar essa coisa. Eu tô quase... Nossa, velho. Não tem energia suficiente pra aquele Turret. Vamos desligar tudo que a gente puder. De energia. Pra sobrar um pouco mais de energia depois, né? Eu queria muito mesmo achar a minha arma. Achar a arma do Gardner ali. Deixa eu pausar aqui direitinho. E procurar com calma. Aqui. Ok. Então Gardner vem cá. Gardner priorizou. Pegou aquilo ali? Ok. Pega isso aí. Beleza. Não. Você vai... Você vai vestir o negócio. Ok. Então vamos pausar o jogo. Vitor, Blur, Moral, Gardner. A lista vem pra cá. O restante pessoal vai fazer outras coisas ali importantes, né? Uau! Isso aqui vai ser ótimo. Pessoas pra... Shift Steel, Shift Wooden. Ok. Moral vem pra cá. Gardner você sabe atirar muito bem, né? Se não me engano você é Careful Shooter. Ok. Vem pra cá. Vitor. Fica da... De cá. E Blur. Blur tem uma Pump Shotgun. Isso não é bom. Fica daqui, Blur. Ok. Deixa o pessoal tomar suas posições. Gardner. Ah não. Broken. Ainda bem que é o Morales. Vamos esperar a emboscada, hein galera. Atira. Vai. Sério. Que todos vocês quatro aqui. Blur, você não consegue atirar daí? Fica daqui. Moral. Tira daqui. Ok. Então saiu o bichão ali. Blur dá a volta. Pelo menos ele vai atacar o restante do pessoal antes, né? Então Blur. Prioriza. Ataca esse Crash Chief aqui. É, ele tá matando todo mundo. Beleza. O bom é que ele não tá focando nos meus turrets. E nem no meu pessoal. Olha. Resolvemos super fácil. Tipo, muito fácil mesmo. Eu tô até com medo. Desativar. Morreu uma outra pessoa aqui. Nada demais. Esse Mecanoide. Esse Aço. A gente vai pegar. Porque foi um saco pegar Aço. Silver. AI Persona Cors. Que a gente vai ganhar muito dinheiro. Crot Sackler. Vamos. Desestripar ele. Desestripar no sentido de tirar a roupa dele, tá? E só. Ok. O Centipede. Vamos pegar. Esse Chief aqui. Vamos pegar. Vocês vão dar Strip. E vamos pegar também. E parece que tem alguma outra coisa aqui embaixo. Ok. Todo mundo. Hall. Primeiro lugar. Pelo menos, galera. Quer ver? Vamos pegar o Victor aqui. Needs. A gente não tem. O Mood agora vai melhorar bastante. Bastante mesmo. Estão fugindo. Fugindo de mim. Eu atirei. Eles consideram que eu atirei neles? Senão é legal. Ok. Ah. Menos um problema. A gente conseguiu resolver super tranquilo, inclusive. Vamos trabalhar num Power Switch de cá. Porque essas Terrets aqui definitivamente não precisam estar ligadas. Usando a nossa energia aí. Terminou de construir? Quem tá de Power Mood? É o Moral. Moral. Por que está de Power Mood? Porque eles não têm alegria. Nem um pouquinho de alegria no seu dia. Vamos colocar um Joy aqui no meio. Só pra forçar eles a brincar. Outra coisa que eu queria fazer, que eu precisava fazer, era minerar isso aqui. Pra gente fazer uma mesa de bilhar. que está aqui. Eu não tenho Cloth suficiente. Pra mim que eu tinha comprado, mas tudo bem. Sério que dois Geothermal Generator não estão dando conta da energia que tá rolando aqui no meu, na minha base. Talvez seja por causa dos Terrets, né? Mas o ideal seria que esses Terrets ficassem ligados 100% do tempo. Ai, ai, ai. Ok. E a gente já pode ligar certas coisas. Tipo você, você, esse Smithing Bench aqui faz o que mesmo? Spear? Três Spear? Vamos desligar também. Ninguém precisa fazer Spear por enquanto. Porque a gente tem muita Spear. Lá nisso, meu Orbital Trade Beacon tá pegando aquele... Não tá pegando... Precisava de pegar, né? Selenius, Orbital Trade Beacon. Ok. Beleza. Carregando, coloca aí no modo 3. A gente teve nosso primeiro problemão, né? Até que no final das contas, não foi um problemão, problemão. Porque foi só um Meccanoid e o esqueminha que tava aqui dentro, ele aparentemente... Ou ele já tava morto, ou ele morreu rapidão. Opa! Um grupo de vacas se juntou a nós. Hello, vaquinhas! E a gente pode, é claro, treiná-las, obviamente. Mas... Tirar o leite delas. Que vai ser muito bom. O que as vacas comem? Será que é rei? Provavelmente é rei, né? Ih! Life me trainable para herbívoro. Tá, eu vou supor que seja feno. Não, feno a cavalo. O que vaca come? Batata? Negocinho de fazer cerveja? Não sei. Lá nisso, brewery. Brew beer? Até ter... Até ter 10. Sempre ter 10 beers aí pra nós. A Shift, inclusive, vai fazer isso depois que... Fazer várias coisas. Combat Supplier. Ok. Guard... Não. Shift. E o Dai? E o Dai é o cara da... É, eu tava usando a Shift, né? E o Dai, vem pra cá. Vamos conversar com esses Combat Suppliers pra gente vender todo o nosso Combat Supplies. Trabalha aqui. E o Dai, na verdade, antes de ir pra lá, a lista, diz a lista. Vai trabalhar em alguma outra coisa? Cadê Big Red? Big Red tá treinando a segunda vaca. Não, Big Red. Vem trabalhar. Blur. Você... Tá. Já que você tá vindo... 50 de Steel, cara. Eu só não quero que esse Combat Supplier saia, né? Como eu não quero que eles saiam... Ah, poor mood. Ok. Big Red. Trabalha nisso aqui. E o Dai. Vamos torcer. Você tá construindo. Já tem o A suficiente já. Então, e o Dai? Volto aqui. A lista vem pra cá. Ok. Chama esse povo. Não. Chama esse povo. Beleza. Então, agora dá pra gente vender. Nossa, que expressos, hein? Mas pelo menos vai liberar espaço no rack. Vendei isso aí tudo. Podia ter como eu clicar e arrastar. Ah, tem um pouquinho de coisa interessante aqui. Dá pra gente comprar remédio. Artillery Shell tá barato pra gente comprar. Eu poderia também comprar, por exemplo, um Rift Sniper. Seria muito bom. Inferior, mas... Hum. O que mais? Acho que só, né? Só um Sniper Rifle. Que quem vai ficar com ele vai ser entre o Vitor e o Gardner. Qual de vocês atira melhor? Vitor, né? Então, Vitor, vem pegar o Sniper Rifle quando você acordar. Que eu suponho que você está dormindo, né? Cara, esse negócio aqui usa muita, muita, muita energia. A temperatura aqui tá relativamente tranquila, né? Não tá 12 graus aqui nesses quartos. Hum. Liga esse esquema aqui ao game. Outro Combat Supplier? Hum. Tá. Vitor, equipa esse Sniper Rifle. E Gardner. Survival Rifle inferior. Esse aqui é normal. Então, equipa esse Survival Rifle. E a Blur. A Blur, eu acho que ela tem uma atiração, mais ou menos. Deixa o... Vai. Ah, você tá carregando. Ok. Blur vai pegar o Survival Rifle. Dele. E vai... Deixar a sua Shotgun aí. Porque essa aí você atira de um pouco mais de distância. O que é bem melhor pra gente. Ok. Modo Voltar a Minerar de novo. Pra poder tentar achar aço. E não tentar passar tanto problema igual da última vez. Eu espero que esse negócio não exploda. Porque tá... A céu aberto. Nem... Sei lá. Tem algum tipo de problema. Esse Alpaca Wool aqui a gente podia carregar logo, né? Isso aqui, por exemplo. Esse AI Persona Core. Alguém podia priorizar pegar isso. Manhunter Pack. Shit. Blur, você tá fazendo o que? Coletando pants de UFO... Não. Coleta isso aqui. E quem que é? Elefantes. Dois elefantes que matam pessoas. Corre, corre, corre. Despausa. You die. O que você tá fazendo? Não. Esses sonhos, todo mundo fica do lado de dentro. E eu podia ter desligado os turrets, na verdade. Esqueci disso. Provavelmente esses elefantes vão... Ah... Ainda bem que são só dois. Eu acho que a gente consegue matar eles. Talvez eles morram por causa que esses bichinhos vão explodir, né? Mas eles têm muita vida. Ó, um morreu não, né? É, morreu. Falta só um que vai morrer daqui um pouquinho. Droga. Tinha que explodir. Tá, pelo menos... Ah... Matou ele também. Vamos tirar as resseções. E botar esses dois elefantes aqui pra serem caçados, mortos, carregados. E tudo mais. Ufa, né? Sobrevivemos aos elefantes. Sobrevivemos... Estamos sobrevivendo ao inverno. Que não foi tão pesado, né? Esse mapa aqui, o inverno não é tão tenso. E a gente sobreviveu ao mecanoide, que era o mais perigoso. Cadê o Gardner, Morales e o Dai? E o Dai, na verdade. E o Dai, vem pra cá. Esse Kalu Shipping aqui. Vamos ver se eles conseguem... Se eles compram aquela... Não, não compram. Ah, eles podem comprar a knife de Plasteel por... Hum... Vamos vender com certeza. Shift isso aqui também. Pump Shotgun. Vamos ficar com ela. Ok. Eu quero vender aquele esquema lá. Aquele esquema lá sendo... AI Persona Core. Por... Por... Por um preço bacana. É sério que eu vou ter que fazer outra Geothermal Power? Hum... Vou ter que ver isso amanhã. Bom, galera. Eu vou ensaiar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra mais Dreamworld aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.